Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Não vim na tua PC, não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer